Luana... Luana... Bruno... Por que você fez isso comigo, Luana? Por quê? Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você também. Eu amo você. Vou só te deixar dois minutos sozinha, Maria. E você já faz isso comigo, filha minha? Ela é minha mulher, Jeremias Pertinati. Já está tudo assinado. Vamos embora. Não, ela vai embora, mas ela vai comigo. Vamos embora, filha. Eu já disse que ela vai comigo. Então, o que você vai fazer com aquela mulher que está te esperando lá na sala? Bruno, não me venga. Ela não é mais minha mulher, Jeremias Pertinati. Mas não é o que está parecendo. Vamos, filha. Podemos ir embora, Bruno. Não importa. Permiso. Eu ainda amato aquele maledito. O que aconteceu, Bruno? Nada, Leia. Não aconteceu nada. Nada, Leia. Não aconteceu nada. Nada, Leia. Agora vamos descansar. E domani vão promover sobre o teu filho. Bye, Ben. 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 Bye, Ben.